Amiguinhos, vocês sabem quem é o Saci? Saci é um pretinho portó que dizem andar por aí pulando numa perna só. Saci é um pretinho portó que dizem andar por aí pulando numa perna só. Opa! É quase meia-noite. Está na hora de fazer as minhas estripulias. Entretanto, o que poderá ser? Ah, já sei! Vou acordar o meu amigo Gato Preto. Não o vejo há muitos dias, mas lá está ele rosnando e sonhando. Vou acordá-lo para brincar. Gato Preto! Gato Preto! Acorda, Gato Preto! Oi, que susto! Que terrível meado é o teu amigo! Não me faças isso outra vez, senão eu zango contigo. Ora, eu meio porque sou um gato. Ou gostarias que eu saísse por aí fazendo um sururu, latindo como um cãozinho lululú? Sim, tens razão, mas escuta aqui. É quase meia-noite. Que tal sairmos por aí brincando de assombração? Uau, uau, uau! Boa ideia! Entretanto, pensa bem no que vamos fazer. No outro dia, eu fui mear embaixo do telhado, jogaram-me água quente lá de cima, e eu fiquei com o rabo todo queimado. Até que foi engraçado. Engraçado? Porque o rabo não era teu? Ora, Gato, esquece o que te aconteceu e vamos inventar outra brincadeira. Porém, escuta só que barulheira! Oh, são as bruxas! As bruxas da floresta! Oba, oba, que beleza! Hora essa! Vamos pregar-lhes uma boa peça. Isso mesmo! No entanto, é melhor nos escondermos atrás daquela pedra e ver o que elas vão fazer. Boa ideia, meu garçabido! A noite está linda e muita coisa pode acontecer. Pra cima e pra baixo nós vamos brincar Quem chegar primeiro vai ser a pegar Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Pra cima e pra baixo nós vamos brincar Quem chegar primeiro vai ser a pegar Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Primeiro Ué, acudam Que perigo Ué, o que houve com você, Tiririca? Por que voltou correndo e tão aflita? É que, é que Eu vi, eu vi Eu vi ali Ali, ali Ali atrás daquele barranco um fantasma horrível Todo branco O seu olho era um sol Todo vermelho E que brilhava, brilhava como espelho O fantasma Essa não Vejam só, mas que tolinha, que bovinha Ela acredita em fantasmas Essa não Fantasmas não existem Não existem não Fantasmas só existem Na sua imaginação Vejam só, mas que tolinha, que bovinha Ela acredita em fantasmas Essa não É, podem rir, podem rir Não faz mal Um dia vocês vão ver que eu não estou mentindo Ora, mana Trate de pegar seu vassourão E venha conosco brincar de assombração Pra cima e pra baixo Nós vamos brincar Quem chegar primeiro Vai ser a pegar Lá, 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 lá Pra cima e pra baixo Nós vamos brincar Quem chegar primeiro Vai ser a pegar Tu viste o que eu vi, Sassi? Vi. Tu ouviste o que eu ouvi? Ouvi. As bruxas não acreditam em fantasmas. E por falar em fantasmas, olha só quem vem chegando. Oba, oba. São eles que vêm por aí lentamente caminhando. É. Vamos nos esconder outra vez, meu gato sabido. Vejamos o que eles vão fazer. Vai ser divertido. Puxa, que escuridão. Ora essa, irmão. É meia-noite. A essa hora você não poderia ver um sol brilhando e os passarinhos cantando. Pois olhe, não seria nada mal. E ainda mais, eu já estou cansado de viver desde que nasce o sol até o anoitecer, enrolado neste lençol todo branco, caminhando tristemente, assombrando toda a gente. Isso mesmo. E o jeito de acabar com a tristeza, minha gente. É tão bom viver feliz. É tão bom viver contente. Olhem, de hoje em diante, vida nova, pessoal. Eu vou pintar de azul o meu lençol. E eu vou pintar o meu. E o meu também. E assim, unidos, seremos os fantasmas coloridos, felizes, caminhando à luz do sol sem assustar ninguém. Há mais ninguém. E para começar, vamos cantar uma canção moderna, diferente. Uma canção alegre bem pra frente. Este ritmo é tão bom para mim e pra você. Os fantasmas também gostam de dançar um lê, lê, lê. Eu de azul, eu de amarelo, sempre alegre e sempre a ver. Os fantasmas coloridos querem é se divertir. Este ritmo é tão bom para mim e pra você. Os fantasmas também gostam de dançar um lê, lê, lê. Eu de azul, eu de amarelo, sempre alegre e sempre a ver. Os fantasmas coloridos querem é se divertir. Amigos, eu vi um barulho ali daquele lado. Vamos fugir depressa. Eu acho que este lugar é mal assombrado. Uai, socorro! Ah, que foi isso, luminoso? Você parece nervoso. É que eu vi, eu vi. Ali, ali, ali. Uma bruxa horrorosa, torta, caolha, feia, pavorosa. Montada num vassourão, carregando um caldeirão. Vejam só, mas que toninho, que bovino, ele acredita em bruxas. Essa não! Bruxas não existem, bruxas não existem, não existem, não. As bruxas só existem, na sua imaginação. Vejam só, mas que toninho, que bovinho. Vem de acreditar em bruxas. Essa não! Essa não! Bruxas não existem, não existem, não. As bruxas só existem, na sua imaginação. É, vocês estão rindo? Pois um dia hão de ver que eu não estou mentindo. Ora, irmão, você está nervoso. Trate de se acalmar e vamos cantar. Este ritmo é tão bom, para mim e para você. Os fantasmas também gostam de dançar um iê, iê, iê. Eu de azul, eu de amarelo, sempre alegre e sempre a ver. Os fantasmas coloridos querem é se divertir. Este ritmo é tão bom, para mim e para você. Os fantasmas também gostam de dançar um iê, iê, iê. Eu de azul, eu de amarelo, sempre alegre e sempre a ver. Os fantasmas coloridos querem é se divertir. Viste o que eu vi, Sassi? Vi. E ouviste o que eu ouvi? Ouvi. As bruxas não acreditam em fantasmas. E os fantasmas não acreditam em bruxas. Um não acredita no outro. Mas eu tenho uma ideia. Vai ser divertido. Escuta aqui, meu gato sabido. Aqui está o meu cachimo. Ele é encantado. E daí? E daí vai ser engraçado. É soltar a fumaça assim. Assim. E está para mim. Põe os fantasmas sobre o meu poder. E tu vais ver. E eu aqui cuido das bruxas. Com este rabo que herdei da minha avó, terrível como ele só. É um rabinho milagroso. Ele é mais poderoso do que vara de condão. Pois muito bem, eu vou por aqui. E eu por ali. Traremos todos eles de olhos bem fechados. Hipnotizados. Cuidado, Saci. Eles devem andar todos por aí. Pouco depois. Abracadabra. Duribitingó. Jurupitungá. Tiribitingó. Durmam fantasmas. Durmam fantasmas. Sob a fumaça do meu cachimbo. Venham, bruxinhas. Vocês bem direitinho. Sob os poderes do meu rabinho. Pronto, Saci. Estão todos aí. Um olhando para a cara do outro. Oba. Cuidado, hein, gato. Não deixa ninguém acordar. Vamos fazê-los dançar. Bruxas cantar, mas venham dançar. Sempre juntinho, sem acordar. Bruxas cantar, mas venham dançar. Sempre juntinho, sem acordar. Essa foi divertida. Eu nunca brinquei tanto assim em minha vida. Vamos acordá-los agora? Sim, vamos. Está na hora. Acordem, bruxas. Acordem, fantasmas. As piores nos andando. Eles estão acordando. Opa, opa. Saíram correndo. Opa, medo do ovo. Essa foi divertida. Acho que eles vão correr para toda a vida. Só sim. Só sim. Olha ali. Ali. Atrás. Eu não aguento. Desta vez, eu arrebento. Saíram correndo. Saíram correndo. E põe o pé no caminho. Se você não vier, eu vou sozinho. Mas o que é isso, gato? O que há? Olha ali. Para trás. Olha, Saíram. Uai. Socorro. Lá vão eles correndo. Tremendo, tremendo de medo. Essa não. Foi uma boa lição. Vejam só, meus amiguinhos. Até que foi engraçado. Quem quer assustar os outros, acaba sendo assustado. Hahahaha!